E o governo de São Paulo estuda a possibilidade de dar recompensa para quem colaborar com informações que possam ajudar na elucidação de crimes. O sistema já bastante utilizado no Rio de Janeiro vem apresentando bons resultados. A proposta que ainda está em estudo pela Secretaria Estadual de Segurança Pública pretende pagar uma quantia em dinheiro para quem passar informações importantes por meio do Disque Denúncia e que levem a polícia a capturar criminosos procurados pela justiça. Em Campinas, o serviço existe há mais de 10 anos e já ajudou na prisão de 1.500 pessoas. Ainda não há previsão para que o pagamento de recompensa seja colocado em prática e nem foi estipulado o valor. Apesar do projeto estar em análise, o superintendente do serviço na cidade acredita que a iniciativa possa colaborar com a solução dessas ações. O ideal é que não fosse necessário, mas a prática mostra que quando há uma possibilidade de recompensa financeira há uma tendência de que as denúncias se deem de forma mais intensa. É claro que haverá necessidade de se comprovar a veracidade da denúncia. O serviço diz que denúncia preserva a identidade da pessoa que presta informações e a garantia do anonimato vai continuar existindo caso seja mesmo implantado o pagamento de recompensa. Nas cidades onde o serviço diz que denúncia de alguma forma recompensa o denunciante, existe toda uma sistemática de possibilitar que a recompensa chegue ao denunciante sem que, em hipótese alguma, ele seja denunciado e também que os integrantes do Disque Denúncia não apareçam. Nas ruas, a ideia de oferecer dinheiro em troca de informação divide opiniões. Se tiver um sigilo, uma segurança para quem está denunciando, eu acho que eu denunciaria. Não sei se seria necessária a recompensa. Eu acho que deve denunciar pela cidadania. Agora, é meio estranho, né, você propor ganhar dinheiro com isso, né, eu acho que não é legal. Reforçando que o Disque Denúncia de Campinas funciona pelo telefone 3236 3040. Só lembrando que ainda não há previsão para que o pagamento de recompensa seja colocado em prática e o valor também não foi estipulado.